Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deixar as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. Essa é a mensagem que nós vamos ouvir no Evangelho de hoje, Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículos de 13 a 15. Pequenininho o Evangelho, mas extraordinário para que nós possamos ter a presença da Palavra de Deus no nosso coração, tá bem? Por esse canal, Conectados na Fé, nós estamos todos os dias. Eu sou o padre Adilson Vieira, missionário dos santos apóstolos, levando a Palavra de Deus. Eu te convido para que você participe conosco, compartilhando esses vídeos, deixando com que a Palavra de Deus também faça parte da sua vida e, é claro, colocando-se à disposição dessa mesma Palavra que quer mudar a sua vida. Vamos então ouvir o Evangelho, que é aquilo que é mais importante para nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Naquele tempo, levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse, deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, o Evangelho que acabamos de escutar é muito significativo porque nos coloca nessa presença da inocência que o nosso Senhor Jesus Cristo apresenta a partir das crianças. Levaram crianças para Jesus. Criança é a coisa mais extraordinária do mundo. Criança confia. Criança abre o seu coração. Criança não tem maldade. Então por isso que aqui Jesus pede para que levem as crianças até Ele. Deixai as crianças, não as proibais de virem a mim. E aí Jesus diz, porque delas é o reino dos céus. As crianças são uma bênção de Deus. E é isso que o nosso Senhor está falando para nós aqui no Evangelho. Por quê? Porque nós precisamos ser também inocentes como crianças. Pode prestar atenção, uma criança não tem maldade. A criança confia nos seus pais. A criança tem um coração puro. E é isso que o nosso Senhor está pedindo para que nós façamos, porque Ele diz, porque delas é o reino dos céus. Para que nós possamos ter o reino dos céus, nós precisamos ter um coração simples, um coração ingênuo, um coração sem maldade, igual as crianças. E aqui, meus irmãos, é importante que nós falamos também uma coisa. Como é bonito as nossas comunidades, quando estão cheias das nossas crianças, crianças que os seus pais levam para a igreja. Pai e mãe, não tenha medo de levar o teu filho para a igreja. Não tenha medo de dar ao teu filho aquilo que é mais importante para ele, que é o próprio Deus. Você está fazendo um bem para ele, levando ele na igreja. Então, não se esqueça, pai e mãe, por favor, não afastem as crianças da comunidade. Não privem as crianças de fazerem parte dessa realidade da própria igreja. Então, é isso que o nosso Senhor Jesus está falando para nós no evangelho de hoje. E ele pede, não as proibais de virem a mim. Quantos e quantos pais, muitas vezes, com vergonha por causa dos seus filhos, não levam os seus filhos à igreja. Ai, padre, mas o meu filho vai ficar chorando, o meu filho vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não importa, o nosso Senhor está pedindo. Não proibais as crianças de virem a mim. E é isso, meus irmãos, que nós devemos dar aos nossos filhos. Senhor, nós estamos terminando a Semana Nacional da Família. E aqui também, a partir desse evangelho, como nós precisamos agir com os nossos filhos, de proteger os nossos filhos, dar a eles essa graça da presença de Jesus, porque o próprio Cristo pede para que elas venham até Ele. Então, nós, como pais, mães, como cristãos, devemos levar os nossos filhos e colocar nos braços do nosso Senhor. Aqui está, Senhor, o meu filho. Proteja o meu filho, proteja a minha família, proteja as nossas famílias. Que Deus nos abençoe, meus irmãos e minhas irmãs. Que alegria estarmos sempre juntos ouvindo a Palavra de Deus. E eu espero que esse evangelho de hoje também toque no seu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau. Fiquem com Deus e até amanhã. E aí E aí E aí E aí